Lua Lua recheio, um bombom pelo meio caia na minha boca Se cair feito um doce vai adoçar o meu coração ruim Mas se cair feito estrela vai rabiscar o seu nome em mim Se cair feito um doce vai adoçar o meu coração ruim Mas se cair feito estrela vai rabiscar o seu nome em mim Lua Lua meio marota, se flutua é gota caia na minha boca O valo a recheio, um bombom pelo meio caia na minha boca Se cair feito um doce vai adoçar o meu coração Se cair feito estrela vai rabiscar o seu nome Se cair feito um doce vai adoçar o meu coração ruim Mas se cair feito estrela vai rabiscar o seu nome em mim Mas se cair feito um doce vai rabiscar o seu nome em mim Obrigado.